Então vamos gente, bora continuar aqui, nossa maratona tá quase acabando, agora a gente vai entrar em mais um gameplay extra, que é o gameplay do Resident Evil Revelations 2. Lembrando que a gente tá voltando um pouco no tempo aqui, né? A gente fez o Resident Evil 6, aí depois eu resolvi fazer o Revelations 1 e o 2, né? Eu acabei tomando essa decisão depois. E aí agora a gente vai fazer o Revelations 2, que se passa antes do 6. Então ele se passa entre o 5 e o 6 em 2011 e o epílogo dele no final do jogo se passa em 2013, ou seja, dois anos depois dos acontecimentos, tá? Esse jogo, ele é dividido em capítulos e os subcapítulos são Claire e Moira e o Barry e a Natália, né? E aí a gente vai explicando melhor a respeito desses capítulos conforme as coisas forem acontecendo, tá? A Claire, ela agora é membro, né? Da Terra Save, né? A gente viu no próprio filme lá no Degeneração, foi o primeiro filme que a gente viu, o primeiro conteúdo canônico que a gente viu que falava, né? Sobre a Terra Save, que se passa em 2005 e agora que a gente tá tendo aí o retorno da Claire, foi meio que um retorno dela aos gameplays, né? Aos jogos, a gente poder controlar a personagem dentro da cronologia, tá? Então, bora lá, vamos começar aqui o primeiro episódio com a Claire e com a Moira, a Moira que é filha do Barry. Esse jogo, ele tem legendas, a legenda não é das melhores, mas durante as cutscenes pelo menos já vai ter um entendimento melhor, tá bom? Então, bora lá. Medo da noite, medo do que não é noite. Tem muitas referências ao Kafka, né? Diferente da Divina Comédia, que foi a referência do Revelations 1, né? Então, é um pouco mais moderno, né? O Kafka é um pouco mais moderno. E aí, mostrando Terra Grigia, né? Em quem você deve confiar? Esse é o comercial da Terra Save, gente. Estamos acima da política. Olha eles chegando em Kijújo. Pelo menos eu acredito que seja Kijújo. Ou seja, vem a BSAA, né? Vem a BSAA, vai lá e limpa a área, né? Aí depois vai lá a Terra Save e ajuda as vítimas. Eles não são combatentes, eles... Quer dizer, são combatentes também, mas... Eles são meio que tipo os bombeiros, assim, digamos assim. E a Moira, gente, a Moira. A gente só fala da Moira, né, gente? A Moira, ela é filha do Barry. É aquela filha rebelde que quer fazer tudo que o pai não quer que ela faça. Esse é o chefe delas, né? Que é o Neil. Olha a Moira já, tipo... Ah, olha o crush da Claire. Ah, eles estão se referindo a uroboros, né, gente? Agora, o que que é Washington, a gente não sabe exatamente o que é a condição em Washington. É a garota do Barry? Sim, a Moira é novata. É a novata da Terra Save. Tudo se resolve com uma terapia, viu, Moira? Vai ter que domar a ferinha, né, gente? Essa fera aí, hein, meu? E a Moira, ela entrou pra Terra Save por quê? Pra pirraçar o pai dela. Basicamente, ela tem problemas com o pai. A gente ainda vai falar desses problemas, né? Mas ela fez pra provocar o pai dela. O pai dela não queria ela envolvida com o bioterrorismo. Não, então tá, então tá bom. Tive uma ideia. Vou entrar pra Terra Save. É Daddy Issues, né, gente? A gente chama de Daddy Issues, né? E aí, eles estão lá num coquetel, de repente... Coquetel invadido por essas pessoas? Quem são essas pessoas? Oh, meu Deus. E vocês viram que o Neo tava com uma lista, né? Ele tava com um documento ali na mão dele, uma pastinha. E tinha uma lista lá, né? Lembre dessa lista, não esquece dessa lista. E a Moira gritando. Tá fazendo, seu filho da mãe? Isso aí. Eita nóis. E aí, a Claire vai acordar onde? Vai acordar na prisão. Né? Na prisão. O Chico perguntou se ela é irmã do Chris. A Claire, sim. A Moira, não. A Moira é filha do Barry, né? Os irmãos Redfield, eles têm bastante contato com o Barry, né? O Barry é meio que uma figura paterna pra eles, porque eles não têm pais, né? Mais uma prisão que botam a Claire, né? Coitada. Gunn perguntou se esse jogo se passa depois da série Infinite Darkness. Esse jogo se passa em 2011. A série Infinite Darkness, pelo menos a primeira temporada que a gente saiba, vai se passar em 2006. Então, sim, passa depois. Então, eles abriram a cela pra ela, né? Ela tá com essa pulseira bizarra aí, que eles colocaram no braço dela, que é pra medir o vírus. A gente vai falar mais sobre o vírus ainda. A Moira fala muito palavrão, tá, gente? A família Burton fala muito palavrão. Adoro. Então, abre aí pra nós que eu quero ir. A Geovela perguntou qual que é o nome do vírus que eles usam nesse jogo. Algumas criaturas têm o Uroboros, né? Que é o mesmo vírus que o Esker criou lá no Resident Evil 5 e tudo. E tem também o que eles estavam experimentando aqui na Claire, na Moira. Nessa galera é o T-Fobos, tá? Agradeceu o Foguete. Obrigada pelo Prime, obrigada pelo apoio. Bora. Bom, aqui era pra ter a arma, mas eu já tô com a arma na mão, né? Já peguei a arma, então vamos lá. E o lugar todo ensanguentado, né? Que bom, bom sinal, só que não, né? Então, vamos lá. Aqui é meio que o tutorial, né, gente? O começo... O começo aqui é um tutorialzinho, né? A Giovanna falou, ó, a maioria dos vírus tem um T pelo meio. É que esse vírus, em específico, ele é uma variante do T-Virus que ele é ativado pela quantidade de noradrenalina que o seu cérebro... Que o seu cérebro secreta, né? Então, tipo... Depende da quantidade de hormônio que o seu corpo, né? O seu cérebro tá... Tá liberando. Então, ele é diferente, ele é um T-Virus diferenciado, né? E nesse lugar, estavam fazendo esses testes com esse vírus, né? A gente vai falar mais a respeito. E essas criaturas, elas se chamam... Afflicted, né? Que são aflitos, né? E eles eram as cobaias do T-Fobos. E essa menina que tá correndo, ela se chama Gina Foley, né? É a Gina Foley. E ela... Ela é membro da Terra Save. E ela tem o mesmo sobrenome que a Rachel Foley da FBC, que a gente viu lá no Revelations 1. Então, acredita-se que as duas sejam irmãs. Então, uma trabalhava na FBC e a outra na Terra Save. Então, uma galera da Terra Save foi sequestrada, né? E foi parar nesse lugar. Agradecer ao Shand, que tá mandando beats. Muito obrigada. Gina, infelizmente. A Gina... Não sobreviveu. Não sobreviveu. Agradecimento ao Pablo também por renovar o sub. Valeu. Pô, a gente ia pegar a chave e o porco caiu com a chave. Que beleza. E tem alguém observando, né? Porque a gente tá chegando perto de uma porta. Tem uma câmera aqui. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, que eu estou te filmando. Vamos lá. Lembrando que eu tô jogando o New Game Plus, tá, gente? Então, as armas já estão com as customizações e tudo. Aqui tem um bubizinho. E acho que aqui tem outro. Beleza. Obrigada, Cami. Obrigada pelos beats. Um beijo. Boa noite. Vamos lá. Aqui, gente, a Claire, ela fala uma frase, ela fala de armas e tal, né? Quando você pega a arma pela primeira vez, ela fala assim, ah, elas são mais confiáveis do que qualquer pessoa. Mas parece que no roteiro em japonês, original, essa frase não existe. Então seria meio que uma referência ao Steve, mas que só tá na localização em inglês, tá? Vem, Moira. Vem. Vem, 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 Vem. Valeu, maninho, DMJ. Obrigada pelo seu apoio. Tamo junto. Vem, 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 Vem. Quero pegar essas munices aqui primeiro. Vem, 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 Vem. Vai, 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 vai Corre, corre, corre Boa Essa frase, né, do Ah, é muito mais confiável do que qualquer pessoa Se referindo à arma É uma frase que o Steve fala No Code Verônica, né Mas que na verdade Eu fiquei sabendo disso pelo Project Umbrella Que também é um site internacional Muito focado em Aqui você pegaria shotgun jogando pela primeira vez, né Em que eles falam muito sobre lore também, né Eles traduzem muito material Em japonês E a Moira, gente, ela tem um trauma, né De infância aí Que ela não usa armas Porque, já vamos adiantar aqui a história do trauma dela Mas quando ela era criança Ela e a irmã dela, a Polly Pegaram, é... Viram o armário de armas do pai dela, né Do Barry, né Que era um especialista bélico dos Stars, né Ele é um cara especialista em armas Também deve ser colecionador Ele tem um armário de armas em casa E um dia, ela e a irmã É... Viram o armário aberto E pegaram uma arma lá E foi um acidente Sem querer A arma disparou A Moira estava em posse da arma E feriu a irmã dela A Polly E aí, desde então Ela e o Barry Não se dão bem Né Eles têm esses problemas aí De confiança E aí, por isso também Que ela entrou Para a Terra Save Para provocar o pai Né Então A Clara é a Cristina Rocha Dessa franquia, né, gente Casos de família Em todos os jogos Em que a Clara está Sem ter um caso de família Para resolver Né, então O Victor perguntou Se a Polly morreu Não, não A Polly está bem Né Ela sobreviveu Mas a relação Entre o Barry E a Moira Nunca mais foi a mesma E aí, a gente viu Uma garotinha correndo, né Que é a Natália A gente já vai falar Da Natália Quando a gente chegar Na campanha do Barry A gente fala mais da Natália Quem está citando poesia? Tanto poesia Bom, a gente vai descobrir, né Que quem está falando com a gente É a supervisora, né A observadora A overseer, né E se trata da Alex Wesker Então é a É a A irmã De projeto De utopia, né Do Spencer, né A gente vai Vai ver isso Mais pra frente ainda Mas É a Alex Wesker, né Então Como diz o Barry Depois o Barry Fala que ela é a She Wesker, né E ela foi mandada Pra essa ilha Pra fazer É Pra fazer O vírus da imortalidade Pra pesquisar O vírus da imortalidade Pro Spencer A gente não sabe Se foi exatamente Pra essa ilha Que ela foi mandada Mas ela chegou aqui Nessa Nessa ilha Como uma salvadora Prometeu mundos e fundos Pra galera Dessa ilha E usou todo mundo De cobaia Essa cama aqui, ó Que a gente tá vendo, gente Essa máquina Ela Ela tá no livro, né Colônia Penal Que é um conto, na verdade É um conto Do Kafka E tem uma cama Exatamente igual A essa aqui Que é onde eles Meio que tatuam O seu O seu crime, né Então a pessoa A pessoa que tá cumprindo a pena Ela vai ter O seu O seu crime Tatuado Na sua pele Nessa máquina Então a máquina Ela fica mexendo Como se ela estivesse Tatuando mesmo Só que vai ficar Marcado em sangue, né O seu crime ali E no livro Quando fala, né A gente até fez uma análise Do Colônia Penal Aqui É Aqui no database, né Fala que o cara Que tava sendo Que tava sendo Condenado No livro Ele tá sendo Condenado Porque um dia Ele dormiu No serviço, né Ele era um soldado Que dormiu em serviço E não prestou Não prestou continência Ao seu superior Então o crime dele Que vai ser colocado Na pele dele é Honra o teu superior Tá Então Esse é o crime dele Enfim É bem interessante Colônia Penal Vocês acham Pra ler na internet Esse conto Do Colônia Penal Eu recomendo muito É domínio público Então você acha de graça Tá Esse conto Pra ler E a gente fez a análise Desse conto Aqui Foi bem legal Agradeção Jan Muito obrigada Pelos beats Valeu Ele é meio pesado Porque Relata Tortura E critica-se muito Também A A A forma Do sistema carcerário E tudo mais Desse lugar Onde se passa O conto Eu recomendo Bastante a leitura Oh Para quieto Saco Peraí Deixou Caiu outra Meleca Aonde Tem que descobrir Onde foi A outra Meleca Tá Vambora Então Esses são os Aflitos Né Gente Que eram Essas Cobaias Do experimento Da Alex Para fazer Esse vírus Para o Spencer Encomenda O Spencer Encomendou Um Cadê a Moira Porque Essas Melecosas Aqui Então Aqui Gente Esses são Os Aflitos Afflicted Né São Essas Criaturas Aí Que Estavam Sendo Testadas Com Tif Fobos Tá E Depois A Campanha Do Barry A Campanha Do Barry Se Passa Seis Meses Depois Aí A Vai 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 A Ex Vai Decomposição Assim Daí Eles São Chamados De Rotten Tá Não Não É Aqui Não Desliga essa lanterna. Obrigado. Pega esse torniquete. Obrigado. Tá um pouquinho escuro, gente, mas é que depois eu vou passar por uma parte em stealth aqui. Deixa eu acender de novo essa bagaça. Então a lanterna da Moira funciona como se fosse aquele scanner do Revelations 1, só que muito mais legal, né? Graças a Deus. Eu gosto mais do sistema da lanterna da Moira ou o dedinho da Natália, né? Pra encontrar os itens do jogo. E aqui também, né? Que a gente faz essas caixinhas aqui. Tem até... Tem medalhas pra você pegar todas as caixinhas dos cenários. Acho que tem um troféu também quando você pega todas as todas as... Abre todas essas caixas, se eu não me engano. Agora eu não tô me recordando exatamente. Obrigada, Bruno, pelo beat! Muito obrigada! aqui a gente vai no stealth porque tem uma criatura chamada Iron Head que é um porre, gente. Então a gente pode matar ela no stealth, ó. Aqui. Aí tem mais dois. Tem este aqui também. E esse aqui também. O Iloth falou que é o Pyramid Head 2.0. É. É. Sim. É, eu gostei. Boa, boa... Boa... Eu já vou empurrar isso aqui pra já ficar... Ficar certinho pra hora que precisar fugir. Vamos lá. Eu vou ativar essas armadilhas agora aqui. Os setinhos... Mas esses setinhos não são muito... muito problemáticos, não. Vamos lá. A Moira, gente, nesse jogo ela não morre, tá? A única coisa que acontece é ela pode ficar fora de combate às vezes, né? Tá, bora. E, ó, quase que a Claire foi esmagada, né? Quase que a Claire foi esmagada. Vem, Moira. Vem, vem, vem. Repara agora, gente, esse jogo é um show... Ai... É um show de referências. Claire, você tá bem? É, eu quase virei, né? Um sanduíche de Claire. Ai, meu Deus. Meu pai conta pra todo mundo essa história? Sim, ele conta pra todo mundo. Que é a história do Jill Sandwich, né, gente? Ei, bosta. Não deu tempo. Tá bom. Tomar cuidado. Faz a armadilha aqui. Run. Isso. Pronto. Já ligamos a energia, então vamos lá. Ó, e na máquina tinha uma pessoa, né? Passando pelo... Pelo... Ó lá. Pela tortura, né? De... Gente, sério. É bem pesado, assim, o Colônia Penal. Mas pra quem gosta de conteúdo nojentão, assim, vai curtir, cara. Porque Colônia Penal é bem chocante, assim. Pode ser bem chocante, cara. Mas é bem legal, assim. E essa máquina, ela foi tirada diretamente do livro, né? Do Colônia Penal. Do conto, né? É um conto. Não é muito longo, a gente até leu em live, então... Ele é bem curtinho. O Luke falou que são as piadocas do Barry. É, pois é, gente. São as piadocas do Barry. Aí, deixa vir os bichos, que eles vão ser tudo picados aqui, ó. É que agora vai vir um monte de bicho. Então, eu fico aqui, ó. Só pra dar uma limpada, né? Na área. Só pra dar uma limpada na área. A Moira não morre, ela fica só fora de combate, então. Mas pra matar esses Iron Heads aqui. E ele tá em cima dela ali. Vem pra cá. Pronto, morreu. Então, se a Moira tomar bastante dano, ela só fica meio que fora de combate, mas ela não morre. Eu acho que é mais efetivo e mais rápido, porque se você ativar o lança-chama na campanha da... Na campanha da Claire, depois, na parte do Barry, você tem que dar um puta rolê. Pronto. Você tem que dar um puta rolê pra desligar esse negócio, pra poder passar. então eu prefiro já ativar... Ficar ali, não ativar o lança-chamas e ficar usando a armadilha pra me... pra me poupar tempo depois na campanha do Barry. Que é mais longa, né? Então... Bora. Pronto, conseguimos. Fugimos. Um grande foda-se. Essa ilha, gente, era uma antiga ilha soviética, né? Que Alex aproveitou, né? Ela não vai responder, né? Obrigada, Mario. Obrigada por renovar o sub. A Vicky falou que é o Big Brother de Resident Evil. É, é o Big Brother da Alex, esse aqui. É tipo o Big Brother mesmo, assim. Tem uma torre, né? Que elas vão usar pra tentar pedir ajuda. Então, vambora. Então, vamos lá. Viu? Você pode fazer. E aí, ela fala, né? Olha, puta, que merda, cara. Seu pai deve estar muito puto comigo. Aí ela, ai, Barry, que se foda. Barry pode ir a merda. Se fosse meu pai, me dava ali um tapão na minha boca que eu nunca mais ia falar isso, viu? É isso que tá faltando pra Moira. Levar umas chineladas, viu? Na boa. Umas rider na bunda. Obrigada, Jean. Obrigada por se tornar sub. Valeu. Muito obrigada. E aí, a Claire vai subir, né? E aí, ela vai perceber onde que ela se meteu. Onde meteram ela, né? Obrigada, Diogro. Muito obrigada pelo Prime. Valeu. O Gui falou, tão legal ver a Claire madura. Sim, a Claire já tem seus trintinha aqui, né? E ela vai perceber que elas estão numa ilha. Ou seja, pra onde que nós corre? Eles estão tentando pedir ajuda, né? Não sabem se alguém vai ouvir. Mas o Barry, ele vai ter contato com esse pedido de ajuda. Só que seis meses depois, só que ele consegue descobrir a localização, né? que tipo de monstros que têm matado os outros. Por favor, envia ajuda. Por favor. P***. Oh, uma vez mais. Meu nome é Moira Burton. Lascou, hein? Lascou, hein? Uma ilha no meio do nada. Então, a gente encerrou aqui o primeiro capítulo da Claire, né? Ó, S. Cú, né? Já diria a Moira, né? Cú. Mas é um cú mesmo que a Alex tá fazendo com nós, né? Vamos avançar, então. E agora a gente vai pra campanha do Barry, que se passa sempre seis meses depois, né? Então, existe esse intervalo entre a campanha, os capítulos da Claire e os capítulos do Barry. Todos os capítulos do Barry são sempre seis meses depois, né? Porque é uma continuação, né? O Rodrigo perguntou se a história do Heavenly Island se passa antes ou depois do Revelations 2. Se passa... Que a gente saiba se passa depois, Rodrigo. Caralho de asa! Ótimo palavrão! O ótimo palavrão da Moira. Aí ele conseguiu, né? A localização dela. E assim, o Barry, quando ele chegou aí, gente, ele já... Tipo, a Claire já foi resgatada e a Moira não. Então, tipo, ele ainda tem esperança dela estar viva, mas muito remota. Aquela esperança de pai que não acaba nunca. E ele encontra essa garota. Essa menina é a Natalia Corda, tá? Ela é uma menina órfã. Ela nasceu e cresceu em Terra Grigia, né? Ela tinha três anos de idade, né? Três, quatro anos de idade quando aconteceu o que aconteceu em Terra Grigia, né? Ela foi resgatada pela Terra Save. E ele tá tentando convencer a Natalia a ficar, né? No barco. A Natalia, gente, esse momento que a gente encontra ela ali, vocês viram, né? A hora que a gente encontrar ela ali. A Natalia, ela é uma das cobaias do experimento da Alex. Ela é, na verdade, a cobaia perfeita pro experimento da Alex. Por quê? Porque ela não tem medo. E o T-Phobos é um vírus que é ativado pelo medo. Então, se você não tem medo, você consegue meio que se adaptar o seu corpo ao vírus, né? Então, a Natalia não tem medo de nada. Quando o Terra Grigia tava explodindo lá, ela falava assim, nossa, como tá brilhando, que bonito. Ela não sente medo desde criança. Aí ele viu, né, a torre da onde a Moira e a Claire mandaram a mensagem de seis meses atrás, né? E ela fala que ela não sabe porque tá lá, né? Ela não lembra, né? Ela não lembra. Então, quando a gente viu a Natalia lá na campanha da Claire fugindo, a Natalia tinha acabado de ser trazida pra essa ilha também junto com os membros da Terra Save, né? Não. Não, não tem medo de você. E ali, vocês viram que ela tava meio que num estado meio catatônico? Ela tava no processo de doutrinação da Alex, né? Tem a DLC chamada Mocinha, que é a DLC com a Natalia e que você tem que fazer um stealth ali. E a gente tem a Natalia e tem a versão Dark Natalia que é uma Natalia de vestido preto e cabelo loiro que é tipo a Maria Joaquina, né? Eu falo que é a Maria Joaquina que é a essência da Alex levando a Natalia pro lado negro da força, né? Então, por isso que quando a gente chega aqui com o Barry ela tá com um estado meio catatólico porque ela não lembra como ela chegou ali. Ela não lembra. ela vai começar a ter flashes de memória mas ela não lembra como ela chegou até lá. Então é a Maria Joaquina levando ela pro lado do mal. Vamos, 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 vamos. Então vamos. O Gunn perguntou se a Alex do Code Verônica tá viva. No Code Verônica era a Alexia, tá? É a Alexia Ashford. A vilã desse jogo é a Alex Wesker que também foi a pesquisadora-chefe do Spencer, né? Uma das pesquisadoras-chefes do Spencer era pesquisadora também desse projeto mesmo, né? Das crianças Wesker ela era pesquisadora-chefe, né? E a gente vê ela no Resistance, né? Então ela já tá fazendo os experimentos ali pro vírus, né? Da imortalidade do Spencer desde a época do... De Raccoon City, tá? Ó, esses são os aflitos só que seis meses atrás. Né? E esse relatório quem mandou pra eles pra ele provavelmente foi a Claire, né? A Claire que sobreviveu, né? Então aqui a gente tá seis meses depois. Então a Claire deve ter escrito também um relatório aí pro... Pra Terra Save também entregou pra BSAA, né? Porque hoje o Barry ele é um consultor bélico da BSAA nesse ponto da história, né? Ele é consultor bélico mas ele não entra mais na ação, né? Ele é só consultor. Então você sabe se ela não tá vendo o cinto. Então a Natalia ela tá com o vírus como ela não tem medo ela absorveu este vírus ela se adaptou ao vírus não tem medo das criaturas, né? Tipo, assim medo de tipo meu Deus do céu, né? e ela consegue sentir as outras criaturas também eu acredito que por eles terem o T-Fobos, né? Ela consiga sentir as outras criaturas também, né? Tipo, um instinto, assim. Então a gente consegue ver as criaturas por causa da Natalia a gente vê, né? É que ela sente eles fedendo, gente é isso Barry tem nariz entupido ela não Na verdade ela não vê nada, gente ela só sabe que os bichos estão fedendo Brincadeirinha Bicho, tá vindo aqui? Acho que tá Beleza Então esses aqui eles são chamados de Rotten que é uma versão apodrecida decomposta dos Afflictors Então, no cenário da Claire eles são os Afflictors e no cenário do Barry eles são os Rotten E eles dão esses pinotinhos aqui, né? E a Natalia ela vê, né? Ela E quando eles estão muito perto fica vermelho, né? Tá Acho que aqui tem até outro item Ela falou Ah, ele tá perto mas não nos viu É que esse daqui ele não levanta, né? Mas quando você aponta pra eles ela fala isso Rodrigo perguntou qual é o vínculo da Alex com o Morgan Lansdale O Lansdale ele era da FBC, né? É Ele era o líder da FBC e ele foi revelar, né? As falcatruas dele no Revelations 1 A Alex ela não tem ligação com Lansdale Quem tem ligação com Lansdale é o Neil Fisher mas a gente vai chegar nisso, né? Neil Fisher que é o cara da Terra Save aquele chefe da Claire e foi ele que resgatou a Natalia lá em Terragrigia quando a Terra Save entrou em ação ele encontrou a Natalia e resgatou ela Tem mais alguma coisa aqui? Não E a Natalia ela tem como ela é uma criança né? A gente não vai dar uma arma na mão dela Mas, meu amigo o tijolo pode ser letal também Você já levou uma tijolada na segunda de manhã? Na segunda noite no caso, né? Referências de chaves não podem faltar nas nossas lives né, gente? Então, vamos Então, ó aqui a gente tá na prisão onde a Claire e a Moira acordaram seis meses atrás Pronto, já achei Tem mais algum? Não, né? Então, vamos E ela mete a tijolada mesmo sem dó nem piedade, gente Ela é braba Ah, vambora Larga esse bicho pra lá Bom que eles são fracos, né? Os Rotten eles são fraquinhos, né? A Vicky perguntou o que aconteceu com a esposa do Barry Nunca ouvi falar dela Ah, a esposa do Barry tá viva tá vivona tá vivaça Ela se chama Kathy Burton, né? E eles depois que aconteceu que aconteceu em Raccoon City ele levou toda a família pra morar no Canadá Então Olha que bonitinha Como eu me saí Eu fui bem Ó, como a gente não acionou aquela aquela armadilha né? O lança-chamas a gente já vai poder ir embora por aqui ó, não vai nem precisar mexer no... não vai nem precisar voltar lá né? Senão a gente ia ter que ir lá ir na sala de controle pra desligar Mas como a gente não... não ativou né? O lança-chamas não impediu o nosso caminho então já dá pra ir embora direto Por isso que eu não ativo o lança-chamas com a Claire Estamos quase na torre do relógio E a Natália não tem memória nenhuma gente nenhuma Gum Ferrari falou Junto com a Luísa que mora no Canadá Tem uma Luísa na franquia que mora na vila do Resident Evil Village né? Obrigada Xande Gosto muito das bombas caseiras que o Barry faz O Barry inclusive né? Já falando das bombas né? Mas o pessoal relaciona muito o visual do Barry e a relação dele com a Natália com o Joel do The Last of Us Lembrando que o The Last of Us também foi inspirado em Resident Evil né? é um jogo inspirando o outro né gente? Um jogo que inspira um que daqui a pouco vai inspirar o outro e assim vai indo essa troca aí na indústria gamer até em Hollywood também né? então pronto abriu bom trabalho muito bem então vamos fique perto de mim nesse jogo os inimigos da Claire e os inimigos do Barry nunca são os mesmos assim exceto por aqueles tipo uns porcos assim né? mas por exemplo os afflicted que aparecem na campanha da Claire na campanha do Barry vão aparecer de outro jeito que são os Rotten e na campanha do Barry tem uma criatura chamada Revenant essa sim tem o Uroboros eles eles são corpos pedaços de corpos que foram unidos o núcleo foram unidos por um núcleo de Uroboros e reanimados por isso o nome Revenant que significa o renascido né? o que retornou né? o retornado que são essas criaturas lindas aí ó vai que graça então eles são lembra muito o Silent Hill 2 né? essas criaturas os Revenant que eles são tipo perna quatro perna tem a perna no lugar do braço é o maior bicho esquisito e eles tem o Uroboros que era o vírus do Wesker né? que a Alex teve acesso a esse vírus né? e ela conseguiu a amostra depois que o Wesker faleceu cadê o Barry? aqui e a Natalia o legal dela é que ela como ela tem esse poder de ver as criaturas ela aponta pra gente onde é o núcleo de Uroboros da criatura pra gente poder já matar de uma vez então tá na perna direita ali então esses são os Revenants né? eles estão uns pedaços de metal ó porque eles eram as as cobaias que morreram né? os Afflicted que morreram e aí essas partes de corpos foram unidas pelo Uroboros que o Uroboros une o Barry vai lá separar nesse jogo e aí tem um monte de Revenants nessa parte aqui eu vou tentar mais fugir mesmo então aqui é meio que seguir essa essa beiradinha aqui pra chegar logo na clareira ali apesar que eu acho que eu tenho não tenho granada nenhuma deixa eu ver não tem nem pra fazer não então eu vou esperar eu escolhi esperar você vai pela beiradinha aqui ó e aí ele já me viu mas eu vou só fugir porque ele merece vamos Barry só foge só foge lembrando qual que era a vulnerabilidade mesmo gente do dos do do Uroboros era o fogo certo então se você jogar ele tá falando dos cinco aqui ué Alex importou como que o coronavírus chegou no Brasil também mentira aí não foi não foi o caso mas enfim é desculpa gente então o Uroboros a fraqueza dele é o fogo então se você jogar uma uma granada uma uma garrafa um coquetel molotov numa garrafa incendiária você mata instantaneamente os revenants né e o jogo vai te ensinar isso daqui a pouco boa Giovanni falou que a Alex é ecológica reaproveitou os corpos usando Uroboros vamos ver como Uroboros lida né com pedaços de corpos vamos lá não tem nada pra fazer mesmo nesta ilha pedaços ó tá vendo aí o jogo vai te ensinar a colocar aqui ó lá foi morreu bora bora let's go agora sim agora dá pra dá pra criar uma aqui pronto pra criar o molotov deixa eu ver como é que eu tô de armas aqui tá a Natalia tá com umas balinhas aqui passa pra mim vambora e aqui o Barry também vai soltar uma referência daqui a pouco né daqui a pouquinho a gente vai ver também vamos lá que é a torre em que a Claire subiu né lá no primeiro capítulo porém contudo entretanto tá bem lacrado este negócio hein e lá vem eles então um tá no pé mostrou a laranja no seu pé e o outro tá na perna e o outro pronto 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 foi então o nome dentro do Revenant ele significa tipo retornado regressado né então porque retornou da morte né foi essas foi essas foi essas criaturas aí que retornam da morte é aproveitar né meninas vai que né olha isso tá na cabeça eu tinha visto alguma coisa aqui tinha uma munição aqui acho que estou ficando louca então vamos você está louca querida vamos vamos beleza pronto bora aqui eu vou desligar a lanterna do Barry porque dá pra matar os Revenants também no Stealth né então o Lagunark falou tem que falar pra essa menina que é feio ficar apontando o dedo pros outros opa ó bicho tá de costa então acho que dá pra ir hein ok tá fechou o outro tá ali então vamos pra cá ele não vai me ver não não vamos 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 então a gente usou esse negócio aqui pra bater na grade né e a gente poder passar né o mestre o van loken fazendo referência a de o né quem é o mestre do arrombamento agora querida o Rafael falou mesmo com baixo orçamento esse jogo entregou muita coisa entregou muito cara esse jogo é maravilhoso eu amo pelo menos amo as referências é bom que a Natália não reclama de nada né gente a única criança que não reclama de nada nessa vida graças a deus porque eu que sou adulta reclamo mais que a Natália bom a Moira né a Moira reclama muito mais que a Natália né então a Clare o Barry e a Natália não reclama de nada e ó e chegamos né aqui ó então e aí ó foi aqui né que a Moira mandou a mensagem foi daqui o teus perguntou se eu curti a forma de ele ser lançado em episódios na época eu gostei é a minha bebê rebelde na verdade ela tá falando que esse negócio deve tá quebrado né foi uma tradução errada guarda esse fucking technology tá obrigada Rodrigo e rata pelos subs vocês viram que a pulseira da Natália ela tá vermelha né é porque ela meio que se adaptou ao vírus tá ela se adaptou ao Tifobos então a gente concluiu o primeiro episódio tanto com o Barry quanto com a Claire né e agora a gente vai pro capítulo 2 da Claire e aí elas estavam indo lá pra Vossec né que que elas falaram ah vamos lá pra vocês vão ter que ir pra Vossec onde é onde a vida começa que é o nome da cidade onde o Kafka nasceu o Ali Khan falou acho que o tradutor não teve acesso ao roteiro somente a frase solta isso explicaria essa tradução péssima sim sim eles não tinham acesso ao contexto né então por isso o Revelations 2 também tem os previously né assim como o Revelations 1 e lembrando que esse jogo na época ele foi lançado um episódio por semana isso foi muito legal porque foi lançado só digital então a versão física veio depois né e era muito legal porque parecia que a gente tava assistindo um Game of Thrones assim então toda semana a gente terminava um capítulo e ficava especulando assim é bem legal só que quatro capítulos né vinha o da Claire e vinha o do Barry né o capítulo 1 de cada um né então o capítulo 1 da Claire e o capítulo 1 do Barry na outra semana capítulo 2 da Claire e o capítulo 2 do Barry e assim durante 4 semanas então foi bem legal Contemplação também é o nome de um livro né de um conto ou de um livro acho que de um livro que tem vários contos do Kafka é isso então eles também são membros da Terra Save né que também foram levados ao Neil que é o chefe da Claire né lembra que a gente viu eles lá lá no e eles receberam a mesma mensagem né então eles foram todos pra Vossec então eles vão se reunir o Thompson era um dos membros da Terra Save né que que morreu e aí eles arrancaram a mão dele pra poder pegar a pulseira já tava morto então ele não vai sentir falta né e o Gabe né é esse né que ele é o mais corajoso enquanto o outro é o Pedro que é o mais medroso ele é tipo um Brad Vickers esse que vai analisar a pulseira então o Pedro ele é mais ele é mais covarde parece eu na vida né é vai rindo vai rindo então eles chegaram em Vossec né gente e lá vamos nós o Victor falou que ele tomou um pau da Claire é o Gabe tomou um pau da Claire ali rapaz vamos lá bora vamos lá então cada um foi jogado num canto né gente pros jogos vorazes né os jogos vorazes é os jogos vorazes da Alex é o Big Brother misturado com jogos vorazes você cortou a mão dele ele não vai mais precisar da mão é legal como ver como a Claire ela tá ela tá mais dura assim né com o tempo a pele foi ficando mais né como diz a história né gente a pessoa vai ficando mais tipo é nossa você cortou a mão dele ela tipo é às vezes você tem que fazer essas escolhas o Moira vai se acostumando tipo eu já já tô calejada ela tá calejada né então fazer o que a vida né o que que você quer ou seja ela tá fazendo aí uma separação das cobaias né primeiro ela testou na vila inteira várias variantes né do vírus conforme o vírus tava experimental ainda e agora ela precisa da cobaia definitiva enfiou uma agulha em mim então todos eles estão com o T-Fobos o que que vai ativar o T-Fobos o medo né o quanto a noradrenalina vai ser secretada no corpo deles né e eu vejo o pessoal comparar bastante né o que a Claire tá passando aqui no Revelations com o que como o Chris tá hoje né e é isso essas pessoas elas passam por muitas coisas né então vamos então o Neil se separou deles aqui né o Neil ficou pra trás né e a Claire tem um crush no Neil né gente já deu pra perceber e vai dar pra perceber mais ainda ai a maravilha é um helicóptero vambora só tem um problema tem que ter uma bateria e tem que ter um combustível pela minha experiência sim tipo filha querida eu já passei por Raccoon City onde eu encontrava as coisas que eu precisava querida somos sobreviventes resistir e sobreviver que a Moira não sabe disso ainda né gente do enredo que ajuda então ela tipo pela minha experiência sim então vem me ajudar a procurar e para de reclamar basicamente é isso eu gosto de pegar garrafas pra fazer os Molotov e as bombas explosivas as garrafas explosivas também é bem bom ajuda muito então deixa eu ver uma coisa aqui vou passar isso aqui pra pra Moira beleza vamos e aqui a gente tá tipo uma vila de pescadores aqui né e aí a gente tem que procurar essa bateria e o combustível só que aqui tem bicho também a gente nunca tá sozinhos o Claire pela sua experiência você já deveria saber disso também né gente então vamos lá então vai lá ver vai lá ver o que que tem abre pra nós o Leck me perguntou você acha que a Claire foi a escolha certa pro Revelations 2 eu gostei muito eu achei uma boa escolha sim viu ih pronto vamos lá e olha o Barry ficaria orgulhoso da filha dele viu metendo a porrada no bicho muito bom vamos fazer algumas uma garrafa explosiva aqui também pronto tem bastante já né mas é bom fazer é bom fazer então a gente já tem a bateria e agora a gente vai pro outro lado pra pegar o combustível tem mais algum não então vai e aí a gente vai precisar do Kidron né porque ele tem uma ele tem uma furadeira então vamos lá encontrar com ele pra ele abrir o caminho pra nós que é pra cá já se assustou ele já se assustou ele encontrou essa furadeira né que depois quando ele mutar porque ele já tá dando indício né gente que ele vai mutar né ele já ele se assusta só da gente falar Pedro ele já nossa você me assustou imagina a hora que o pau torar de verdade né aqui teria uma arma né nessa sala mas eu já peguei o que precisava então vamos então vamos vem vem Pedro a moira tem que iluminar o caminho pra ele vem 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 a redactora falou Pedro falou no problema será que ele é espanhol provavelmente ele é latino porque o nome dele é Pedro Fernandes né Gabriel Fernandes agora eu não lembro mas acho que os dois são tá os dois são Xande obrigada pelo beat acho que é Gabriel Fernandes e o do Pedro não lembro agora Pedro Chaves Pedro Chaves lembrei difícil gente muitos nomes agora tem o village pra gente lembrar mais nominhos que delícia enfim no nosso site a gente tem o perfil das criaturas todas lá tem os nomes certinho na hora da lista do 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 Neo a gente tira a dúvida tá agora já mas acho que é isso mesmo Pedro Fernandes e Gabriel Chaves tá chegando a hora de se apavorar vai sair de covarde pra monstro fodão é sempre assim né ou quase sempre oi droga deve ser não vai ser e não vai ser oi droga deve ser e não vai ser Então, vamos lá no Gabe agora. Então, ele conseguiu analisar a pulseira que era do colega deles, né? E aí eles descobriram que essa pulseira tem um GPS e ela está transmitindo de algum lugar bem alto e que a gente vai encontrar depois esse lugar. Obrigada, Fernando e Bruno, pelos beats. Muito obrigada. Pronto, tudo o que você precisava. A Braba tem nome. Tá, conserta esse negócio logo. Chamando todos os monstros. Chamando todos os monstros. Chamando todos os monstros. Na verdade, ele só falou pra gente desligar a lanterna, né? O alarme. Desligar o alarme. Lanterna não. E ela fica recitando Kafka. Então, esses trechos aí são pra... São recitando Kafka. E a gente tá cercado aqui, gente. E o Pedro tá se apavorando. Choca zero pessoas, né? Relaxa, homem. Parece o Jin, né? O Jin, a Lisa. I don't wanna die. Do Outbreak. Boa, Moira! What a fucking Burton, né, gente? Yes. A pulseira dele já tá... Já tá vermelha. É legal que a pulseira também reflete o nosso status, né? De Couchon, Danger, Fine. E o controle também, ó. Ele tá verdinho agora, porque eu tô no Fine. É, mais ou menos. Não, Claire, pra lá que você tem que ir. Vai pra lá. Deixa que a Moira cuida aqui do... Deixa que a Moira se vira. Ah, Pedro! Tô aparecendo um desses já. Vai, Claire! A Claire morre. Então, tem que cuidar. Ah! Me ajuda! Deixa eu sair daqui, porque tem muito bicho. Eu sei que a Moira graba com esse negócio aqui. Mais um soldado abatido. Soldado abatido, gente. Não é ele, então. Isso significa que não é ele, né? Vou tomar um cuidado com o Pedro. Mais um cuidado, Brasil. Tem que esperar os bichos abrirem a porta. Ai, me pegou. Por trás, vagabundo. Ai, inferno! Ai, inferno! Sai da minha frente! Tem que enfrentar o outro ali. Chato pra caralho. Isso aqui é hit kill, tá? Isso aqui é hit kill, amores. E é hit kill. É um hit. É um hit kill. Eu acho que eu tomei uma. Aí o Niel resolve aparecer, né, gente? Ai, eu vou deixar o Niel que jogou pro Barry. Se a gente não mata ele aqui, quem tem que matar ele é o Barry. Com o Barry eu acho mais fácil, então vambora. Sobe, Claire! Vai, Claire! Aí, vai, 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 vai! Vai, Claire! Vamos, 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 vamos! Bora! Vamos, Niel! Bora, 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 bora! Niel é o chefe, né, da... Ele é o chefe da Claire, né? Ele é o superior dela. E também da Moira, né? Ele é o boss. Então vai. Vai lá. Bora, Moira! Beleza. Ó, a pulseira da Claire tá laranja, ó. A dele tá verde. E a da Moira também tá amarela. Por quê? Porque elas passaram por uma situação, né, de adrenalina. Ela, pô, a gente não vai ajudar o Gabe, não? Ah, relaxa, o Gabe tá de boa. O Gabe não tem medo de... O Gabe tá acostumado. Shandy falou, o Niel é outro monstro terrível, mas prefiro matar o Pedro aí. Acho mais fácil. Eu deixo pro Barry. Barry que se vire. Barry que lute. Valeu, Patrick. Muito obrigada pelo Prime. Valeu, gente. Obrigada por todos que estão dando apoio aí. É, então... Corro rápido. Uhum. Sei. Uhum. Sei. Sei. Onde que você ouviu falar disso, Niel? Ah, jovem rebelde é fogo, né, gente? Jovem rebelde é fogo. É mesmo, Niel? Da onde que você ouviu falar desse vírus? Conte-me mais sobre isso. Eu não tô sabendo de nada, não. Pedro disse que o signo veio de alto. Isso deve ser isso. Uma torre. O overseer pode estar dentro. Eu digo que vamos descobrir. Uh, uma boa ideia. Nós devemos esperar para Don. Não, ótima ideia. Don, nós podemos terminar como Pedro. A clocka está caindo, Niel. E o Barry, ele é da BSA, gente, mas ele é consultor bélico, tá? Olha, a campanha do Barry também tem esses bichos chatos aqui também. Ah! Prefiro dar facada neles que mata mais rápido. Vai lá, abre pra nós. Vai lá, vai lá. Bora, Moira. Tá. Mais algum? Oi? Então vamos, 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 vamos. Bora. O Eric perguntou se tem alguma explicação lógica para a Moira se curar sozinha. Ela é só personagem de suporte mesmo, por isso que ela se recupera sozinha. Mas ela não tem vírus, nem nada, não. Você me responda. Nossa, mas por que a supervisora faria isso? Quer dizer, se é que foi ela que fez, né? Não sei, de repente... Do que que você sabe, Niel? Gente, não esquece de compartilhar, tá? Por favor. Os doguinhos da Alex, é. Os porco-chorros que eu ouvi o pessoal falar aí. Obrigada, indesejável número um. Obrigada pelo sub. E aí já vamos se separar de novo do Niel, né, gente? Fugiu. Tá bom. Não, eu não quero esse pano. A Claire pegou um pano para passar para o Niel, né, gente? É isso. Passando o pano para o Niel, minha senhora. Então, esse lugar aqui é uma antiga ilha soviética, né? E aí é uma ilha bem humilde. Então, a Alex, ela chegou prometendo muitos fundos, né, gente? Como todos os políticos fazem, a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Já vou até equipar essa shotgun aqui, porque... Então, foi. Obrigada, Diego. Obrigada pelo sub, pelo beat. Revelations 2 foi um dos primeiros que eu joguei, apesar de não ser tão querido pelo povo, é querido para mim. Porque tem Crézinha e Moira. Eu acho incrível esse jogo. Eu acho ele muito incrível. Dá uma baita adição na franquia. E lá vem o bicho. Deixa eu coisar esses bolos aqui. Deixa eu coisar esses bolos aqui. Tá. Ui! Vai! Não! Bicho, não atrapalha quem trabalha. Eu falo que o maior inimigo do jogo é os porco-chorro. Adorei o nome, gente. Quem foi que falou mesmo porco-chorro? Olha lá, eu tentando brigar com o bicho grande e o porco-chorro atrapalhando. Olha lá, puta bicho chato. Agora vamos lidar com o porco-chorro. Tá lidando um baile aqui o porco-chorro, hein? Tchau. Beleza, bora. Ok. E aqui a gente vai ver a Natália de novo. A Natália com a Lori. A Lori é a ursinha dela, né? De pelúcia. A pelucinha dela. Você acha que ela é parte do experimento? Sim, ela é. Se a ursinha está tentando assustar os pequenos também, então isso é sério. É uma coisa que se enrola. Sim. Ela está usando criança, sim, no experimento. A Alex não poupa ninguém. Não é? Ela também era um experimento? Não pode dar uma criança. Pronto. Pode mais usar criança em experimento. Boa! Essa equipe aí, hein, meu? Beleza. Ei, cadê a Claire? Meu Deus! Cadê onde eu estou? Aqui. Me perdi, cara. Mudei de câmera e me perdi. Eu me perdi na selva de pedra. Tá, é? Gente, não esqueçam de compartilhar, tá? Por favor. Chamei os migs todos aí. Lembrando que a nossa maratona está acabando, hein? Daqui a pouquinho a gente já vai estar 100% preparados aí para o village. Não, a Claire quer um pano, né? Ela quer passar um pano para o Neil, né? Tá, fica aí. Ela quer porque quer passar um pano, né? A Nory falou assim, esse politicamente correto está acabando com tudo. Não pode nem usar mais criança em experimento de transferência de mente. Né, gente? Tá louco. Tudo é mimimi, tudo é vitimismo agora. Que saco. Ah, pronto. Ah, e usou uma criança agora. Pronto. Agora também é mimimi. Agora também. Criança fresca. Obrigada, Chico. Muito obrigada por renovar o sub aqui na plataforma roxinha. Muito obrigada. Chama de plataforma roxinha que é o meu apelido carinhoso, tá, gente? Follow me. On my way. Bora, bora. E a Natália segue fugindo da gente. Ela também foi trazida, né? Para o experimento aqui na vila. Na ilha, desculpa. É bom, a gente passou por uma vila também, né? Mas não... Enfim. Consegue distinguir? Aqui que tem um negócio. Só vou abrir por abrir, porque aqui não... Aqui acho que não tem nada para nós. Vai ter só para o Barry mesmo. Então vamos. Tem as caixinhas, né? Para abrir com a... Com a Natália. Aqui. Surpreise, motherfucker. Eat this. Bora. O Love falou que a ambientação do Revelations 2 é impecável. Pena não terem aproveitado para um terror mais raiz. Eu acho o terror bem bom, assim, do... Do Revelations 2. Calma, garota. Parece uma menininha que eu já conheci. Não se preocupe. Não se preocupe. Qual é o seu nome? De onde você está? A senhora que você colocou aqui? Onde você está? De onde você está? De onde você está, Claire? Deixe-me falar com ela. É que a Moira, ela é irmã mais velha. Então por isso que ela consegue ter essa... Por exemplo, a Claire já não tem mais paciência para quem está começando, né? Mas a Moira, ela é como se fosse a Claire do passado. Ela é uma referência à Claire do passado. Que também era bem rebelde, né, gente? Bem inconsequente, né? Então, a Moira conseguiu convencer a Natália a confiar nelas, né? Tem uma mulher hermana. Ah, agora a Claire voltou a falar a língua das crianças, porque a Claire já não tem mais essa paciência, não, gente. Ah, pelo amor de Deus. Eu estou encarando um monte de coisa errada acontecendo. Não pode falar palavrão perto de criança, né, Moira? Vamos lá. Agora a gente vai enfrentar o Bola de Fogo. Eu chamo ele carinhosamente de Bola de Fogo. Essa aqui é a Alex, ó, gente. Ela é como se fosse, ó, tá vendo? Tipo uma salvadora, assim, para eles. Era como ela era retratada, né? Como uma salvadora que prometeu muita riqueza, né? Muitos ouro, inshallah. Então, trouxe desgraça para esse lugar. Ih, outro vai vir já. Cadê o outro? Aí. Foi. Agora pode acender a lanterna de novo, que não adiantou nada. Vá. Vou descarregar desse bicho aqui. Vem Bola de Fogo. Tá louca de matar. Ah. Vai. Fiquem aí em volta deles, seus trouxos. Ó, Bola de Fogo. O calor tá de matar, menina. Menina, o calor tá de matar aqui com Bola de Fogo. Foi. Morreu. Ih, deixa eu curar. Chato, hein? Bora. Ok. Bora. Vem. Tá de boa, pode vir. Barra limpa. Tá. Tem, acho que uma... Uma erva limpa. Tá bom, mas calma, que a gente tá pegando os negócios ainda. Calma, sem pressa. Sem pressa, garotinha. Bora. Pronto. Pode deixar. Ah, nossa, você me lembra tanto uma menininha que eu conheci também, em 98, chamada Sherry Birkin. Só que, ah, a Sherry era um pouco mais medrosa. Você é mais corajosa. Tá aberto, pode passar. Quem deu a Lori pra ela foi o Neo. Então, ela nasceu em Terra Grigia e quando aconteceu a merda toda em Terra Grigia, quem resgatou ela foi o Neo. E aí ele deu a Lori pra ela, tipo, bichinho de suporte emocional, né, gente? Obrigada, Drocon. Obrigada pelo sub, valeu. Olha lá, o Gabe conseguiu ligar o helicóptero. Ela chama ele de Gregorzinho porque Gregor é o nome do personagem do livro A Metamorfose, do Kafka, né? E ele, um dia, ele se transforma num inseto, assim. Tipo, do nada, um dia ele se transforma num inseto. O nome dele é Gregor Samsa. Minha fuga é a morte, mas não é essa. Olha aí o Neo. Foi o Neo que sequestrou, tá? Agora, a Natália, pra levar pra Alex. E o Gabe, já era. O Redoctor falou, oxe, o cara cortou a própria mão. Pois é, no desespero ele tentou arrancar a mão. E o Neo levou agora a Natália. E agora a gente vai pro capítulo do Barry, que é seis meses depois, né? A gente continua aí, seis meses depois. Bora lá.